Nunca foi tão fácil aprender inglês. Aqui na Mites você tem um curso com 18 meses de duração, com ênfase em conversação. Não pense que não tem leitura nem gramática, porque o curso é completo. E são aulas dinâmicas, interativas, onde você realmente vai treinar o seu dia a dia ali e aprender a falar o inglês de verdade e alavancar a sua carreira. O legal daqui é que o início é imediato, então não tem turma. Então aqui é feito grupos com até 6 pessoas. O bacana é que o horário é totalmente flexível, se adapta de acordo com o seu trabalho, a sua necessidade, você consegue acertar tudo isso com eles. Cliente Shop Tour, essa semana tem 40% de desconto no curso. Presta atenção, no curso, não é na matrícula. E você ainda ganha um excelente presente. Dá uma olhada nesse vídeo. Pedro, um cara comum, começou um curso de inglês de 4 anos. Já Arthur, um cara esperto, começou um curso de 18 meses. O Pedro foi reprovado em um emprego, pois ainda não se formou. O Arthur, que fala fluente, está contratado. Pedro não conseguiu fazer intercâmbio. Já Arthur viajou e por lá conheceu a Beth, sua namorada. Hoje, Pedro se cansou e desistiu. Enquanto o Arthur tem a sua namorada, foi promovido e agora viaja a negócios. Minds, você preparado. Faça como o Arthur. Vem fazer um curso na Mais, agende um horário e conheça essa escola, que é incrível. Ó, Avenida Timóteo Penteado, número 161, telefone 4965-1660. Minds, você preparado.